Oiê, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez com o tema de decoração. Eu vou mostrar aqui, que eu vou montar minha árvore de Natal aqui ó, na minha sala, nesse lado aqui. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei de novo pra ela. Sim, gente, duas coisas, tá? Eu tô sem maquiagem, então não reparem. E a segunda coisa é que eu acho que no fundo do vídeo vocês vão ficar ouvindo uma música, porque tem um bar perto aqui que tá tocando música e tal, então acho que vai dar pra ouvir. Então, vamos lá começar. Então, gente, a primeira parte é montar a árvore de Natal. Eu acho que a pior parte é essa. Eu vou chamar aqui o meu maridão pra ele me dar uma focinha aqui. Mas falou! Vou botar. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aqui pro vídeo. Oi? Ah, aê! Tchau, 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 tchau. O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtails ring Making spirits cry What fun it is to ride And sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh A day or two ago I thought I'd take a ride To Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lame His fortune seemed his not He got into a drifted bank And then we got upside Bonito, gente. Árvore pronta Aqui do lado E agora eu vou começar a decorar Esse ano eu resolvi mudar a cor Porque eu sempre usei vermelho com dourado E aí dessa vez eu comprei azul e prata E esse kit aqui, gente, com 66 peças É, 66 peças custou 20 reais Olha só Aí tem vó, tem várias coisinhas aqui Eu vou colocar aqui a dar na árvore Vamos lá E eu também comprei esse kit aqui, gente, do borboleta Azul com prata Esse aqui, se eu não me engano, foi 2,50 Aí comprei essa árvore aqui Prateada Pra colocar na ponta lá dela Da árvore E essas fitas em prata também Eu paguei 3,50 Mas eu achei ela mais barata Por 2 reais no atacado, né? De presente Então Tava mais em conta o arco Então, vamos lá Olha só como ficou, gente Coisa mais linda Eu amei Quanto linda Vocês gostaram? E aí? Achei lindo, gente E essa borboleta aqui, ó É muito linda Ela é muito linda Então é isso, gente Se vocês gostaram Clique em gostei Se inscreva no meu canal E me siga nas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau